Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o tour vai ser pelas lojas Renner do Shopping Sulacap que tá lotada de promoção. Gente, vamos começar com esse vestido de lese lindo. Ele é amarelinho, ele é de lese de algodão. Gente, já se inscreve aqui no canal, já deixa teu like e compartilha com as amigas. Me segue lá no Instagram também, tá bom? Esse vestido tá por R$159,90, tem dele também no tom lilás. Ele é muito, muito lindo e o tecido dele é maravilhoso. Tem esse lastex aí atrás, eu achei ele muito lindo, gente, essa cor bem suave, a cara do ano novo. Pra quem ainda não garantiu o look do ano novo, se deu bem, porque tá tudo na promoção, gente. Inclusive no site aplicativo também. Olha esse vestido que eu mostrei pra vocês há pouco tempo, ele é muito lindo, parece ser pintado à mão. Agora tá por R$119,90. É isso mesmo, gente. Olha, tudo que eu achar de link eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Saia de renda. Tem mais cara de ano novo do que saia de renda? Não tem. É linda, ela tem um cropped também que pode fazer um conjuntinho, fica maravilhoso. Tá por R$119,90. É uma saia longa. Linda, linda, linda. Tem muitas opções de look branco, tá? Esse aí é em lese, mas não é de algodão, não tava na promoção. Esse vestido aí tá na promoção. Tá por R$139,90. Tá valendo, tá valendo super, porque ele é de lurex. Ele é muito, muito lindo, gente. Ele tem uns fios de lurex maravilhosos. Tem uma abertura na frente. Essa blusinha de tricô, vocês não tem noção da beleza dessa blusinha. Ela é uma blusa até pesada, assim, linda. Tá por R$49,90, da linha Blue Steel. Eu achei ela maravilhosa, gente. De perto, ela é muito linda. Esses detalhes, ela está valendo muito a pena. Esse preço tá ótimo. Ótimo mesmo. Olha o acabamento dela de baixo. Ela é um cropped, não é curto, tá? Achei esse aí, que é um básico do básico. R$39,90. Entre esse e o de tricô, o de tricô tá valendo muito mais. É R$10,00 a mais, mas tá valendo muito aquele de tricô, gente. É uma compra boa. Vai durar anos, aquele cropped. E esse aqui é um cropped mais curto. Esse é bem mais curto. Ele pode fazer assim, ó. É reversível. Vira, fica bem legal, né? Pra quem gosta de cropped curtinho, também tá por R$49,90. Tem nessa opção aí de poar. Esse poar grande. Tem de oncinha, de animal print. E tem esse listradinho aí, que tá muito lindo. A cara do verão. Todos estão lindos, né? Só que esses cropped aí, que eu tô mostrando que tá na bancada, ele é mais curtinho. Esses shortinhos de moletom, que estão super na moda, estão na promoção, gente. Ele tem um detalhe, assim, esportivo, na lateral, né? Tá por R$59,90. Eu achei ele bem lindo. E é um moletom, assim, fininho. Não é flanelado. Tem branco, tem azul. Esse azul tá a coisa mais linda. Eu adorei, gente. Shortinho. Pra quem gosta, quem tem estilo esportivo, ou pra comprar pra alguém de presente, eu tenho pretinho também. Aí vai variando as cores dos botões e tudo mais. Eu postei esse look aí lá no meu Instagram e bombou, gente. Que é esse macacão. Macacão jeans. Aquele macacão jeans básico. Ele não tem elastano, tá? Ele é bem bonito. É bem aquele ar vintage. R$139,90. Achei o preço muito bom, tá? Nessa promoção. Achei esse preço muito bom. É... Eu compraria super. E esse aí, gente, que eu amo, ó. Amo essas blusinhas de linho com lastex atrás e tem uma manguinha bufante. Esses cropped, eles vestem muito, muito bem. Esse é o GG, tá? R$59,90. Eles vestem muito bem. E eles não são curtos. Você botando com uma parte de baixo, cintura alta, veste mega bem. Essa blusinha de suede, tem dela nesse tom branco. É uma blusinha, gente, que é uma delícia. Fala suede, vocês vão achar que é quente, né? Não. Tá por R$19,90. Ela é uma camisetinha. Ela é aquela camisetinha básica, maravilhosa. E esse cropped, que ele é lançamento aí pro ano novo, tá na promoção, gente. Nem eu acreditei. Tá por R$59,90. Ele é muito lindo, bordado com esses coqueirinhos de canotilho. Lindo, lindo, lindo. Lindo pra botar ele e botar um camisão por cima. Olha aí o top de renda que eu falei pra vocês que combina lá com aquela saia. Tá por R$59,90. Fica um conjuntinho maravilhoso. E depois a gente pode desmembrar e fazer várias combinações. Essa calça também entrou na promoção, que ela é de linho. Ela é R$99,90. Uma dica dessa calça, tá? Ela tem o... O gancho aqui dela é baixo. Então pega um número menor porque ela fica grande, tá? Mas a cor dela é maravilhosa. Acho ela linda. Só que ela é bem grande. Vocês estão vendo que é lá embaixo, o fundo? Então presta atenção se for comprar no site, tá? Pega um número menor. Esse vestido também tá por R$99,90. Ele é bem cara de farm, né? Lindo. Já experimentei ele aqui. Já fiz provador dele. Ele veste muito, muito bem. Essa faixa que tem na cintura fica maravilhoso. Pra quem gosta de blusa de um ombro só, R$59,90 de lese. Só que é lese de poliéster, tá? Vale a pena falar pra vocês. Não é de algodão. Blusinha básica R$19,90. Gente, tá cheio de blusinha por R$19,90. Essa também linda. Maravilhosa. Olha. Linda. Esse tecido é maravilhoso. Essa blusinha branca. Mais uma peça em molet... Moletinho, né? Um moletom R$39,90 da Hello Kitty. É um cropped. Achei uma graça. Essas blusinhas, gente, eu precisava trazer uma de cada cor. Trouxe nada. Não levei nem cartão. Tem amarelinha, tem lilás. Elas vestem muito bem. Minha filha que tem essa blusinha, ela tá uma branca e uma preta. O preço dela é... Preço cheio é R$49,90. Esse shortinho aí, gente, cara de festa. Tá vendo? R$59,90 tá esse shortinho. Ele é meio godê, assim. Não é tanto pra cima, não. Ele é bem bonito, tá? É um tecido que parece um setinho. Esse cropped aqui, eu já mostrei pra vocês também. Tá por R$59,90. Ele é de poliéster, mas é bem bonito. Gente, short jeans. Quem gosta de shorts, sainha jeans. Essa sainha tá na promoção, por R$79,90. Ela é bem bonitinha, tá? Vem com essa cordinha. Tem muita coisa em jeans, em promoção. Muita coisa. Gente, a Renan enlouqueceu. Nem eu acreditei. Esse shortinho aí, tá por R$59,00. Todo ano, eles colocam a promoção depois do ano novo. E esse ano, eles fizeram diferente. Botaram antes. Gente, tem muita coisa legal. Quem não comprou roupa de ano novo, pode garantir. Isso aí, eu quis mostrar pra vocês. É um conjuntinho, tá? É um conjuntinho. Cada peça tá por R$59,90. Entra lá da Cortelli. É de crepe. É um conjuntinho chique. Sabe aqueles conjuntinhos chiques? A gente fica arrumadinha. Porque é uma bermudinha com uma blusinha de manga. Pra quem não gosta de cropped. Tô mostrando pra todos os gostos, hein? Pra ninguém reclamar. Então, é uma roupa muito legal, muito bacana. Que você fica arrumadinha e confortável. Porque o tecido é leve. E gostoso, sabe? Este vestido chemises. Gente, é muito parecido com aquele que eu comprei lá da CEA. Só que o meu tá sem manga. Esse aqui é uma manguinha. Muito parecido. E tá por R$99,90. É lindo. Esse vestido aqui é um vestido que você vai pagar R$100,00. Mas você vai usar a vida inteira. Olha essa bermuda. O detalhe da fivela dela. Quem não tem bermuda, quem gosta de bermuda. Aproveita agora. Porque abaixaram todos os preços, gente. Tá por R$99,90. Ela é linda nessa cor. Ela é de lim, tá? Vem o cinto. Muito bonita a parte de trás. Tem esses detalhes, tá vendo? De um douradinho. Muito linda. E tem essa outra aí. Que não é... É um cinto já de amarração. Não tem fivela, não. É amarração. Mas tem um acabamento na amarração. É um tom também... Que é pra vida, né? Combina com tudo. Também tá por R$99,90. Olha aí o vestidinho de lese. Só que esse é de poliéster, tá? Tem o vestido de lese de algodão também na promoção. Mas eu não achei nessa loja. Tá lá no site, no aplicativo. R$100 o vestido. Gente, quem não tem o vestido ainda, uma roupa pro ano novo, é esse. R$100. Tá valendo super a pena. Aí é um outro look, ó. Uma proposta também pro ano novo. R$79,90 esse crop jeans. É um jeans molinho com a saia de lese de algodão. A saia de lese de algodão tá por R$99. Pra vocês verem como é mais caro em algodão, tá? É da linha da A Collection. Tá lindo, sim. Eu super usaria esse look aí, que eu adorei. Olha a blusinha, gente. Blusinha R$39,90. Blusinha. Sabe aquelas blusinhas chiquezinhas, hein? Que bota, que não amassa? Essa aí é poliéster, com certeza. Ela não amassa. Mas é gostosinha. Eu não sei nem o tecido dessa blusa. E sapato. Tem muito sapato na promoção, gente. Depois você dá uma passadinha no site. Pra vocês verem a quantidade de promoção que tem. Tem muita coisa. A rasteirinha preta. Linda. Essa tá linda. Linda, linda, linda. R$59,90. Combina com todos esses looks que a gente pode usar aí pro novo, pro verão. Tá linda demais essa rasteirinha, gente. Eu tinha um preconceito com essa rasteirinha, sim. E essa maravilhosa. Baixou, gente. É a hora da gente ficar louco. Virou, virou final de ano. Começa a loucura da promoção, das coisas. Ai, meu Deus. É a hora de renovar tudinho. Olha a outra rasteirinha pra vida. Me conta aqui, gente. O que vocês querem ver? Quais são as lojas? Que as lojas enlouqueceram. Tá todo mundo fazendo promoção. Eu quis mostrar o máximo de coisas pra vocês. Mas também tem bolsas. Tem muita coisa pra mostrar. Olha essa outra rasteirinha. Tem várias tonalidades dessa rasteirinha aqui. Que é linda, tá? R$79,90. Bem bonita essa cor. Mule R$50,00, gente. Mule dourada. Essa mule dourada é pra vida. Combina com tudo. Quem acha que não combina dourado de dia? Não, nada disso, gente. Combina sim. Papete. Tem várias papetes baratas. Gente, me conta tudinho. O que vocês mais gostaram? O que vocês querem ver? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Manda pra cinco amigas de vocês aí. Que aí a gente vai crescer mais e mais. Beijinho. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.